Olá, pessoal! Mais um vídeo aqui no canal e essa é a continuação da quarta websérie aqui no canal, que é sobre tendência verão 2019. Se você perdeu os outros vídeos, esse é o terceiro, então se você perdeu o primeiro ou o segundo, eu vou deixar a playlist aqui na descrição do vídeo, beleza? Vai lá dar uma olhada para você ficar por dentro de tudo e não perder nada. E hoje, se você está perdido, se você está chegando aqui no caso pela primeira vez, cada vídeo eu estou usando uma loja de departamento para montar os looks e dizer o que é tendência para o verão agora 2019. Já montei com as roupas da Forever, já montei com as roupas da Renner e no vídeo de hoje eu vou mostrar como referência os looks que eu montei lá na Riachuelo. E cara, me espantei bastante porque assim, ok, tive que garimpar bastante, tive que garimpar muito, mas eu consegui encontrar umas paradas muito diferentes e muito maneiras lá e que de fato são tendência agora para o verão 2019. Se você chegou nesse vídeo aqui, caiu de paraquedas por causa do título, da thumbnail, cara, se tu curte conteúdo de moda masculina, você está no lugar certo. Se inscreve aqui no canal agora, que é de graça e não paga nada. É só você clicar nesse botão vermelho aqui embaixo. Vamos lá, nesse primeiro look, o que é tendência aqui é esse short aí na metade da coxa para cima. Cara, esse short é bem difícil de encontrar nessas lojas de departamento. Eu só encontrei até hoje lá na Zara e aí eu encontrei agora aqui também na Riachuelo. Bem que eu encontrei lá mais na parte de esportes, acho que era mais na parte de corrida, mas esses shorts mais curtos, eles são tendência agora para o verão 2019. Na verdade, esses shorts mais curtos, eles já estão vindo como tendência desde o verão passado. E aí, gente, é o seguinte, se você não curte usar sunga na praia, na piscina, não vai com aquele bermudão abaixo do joelho, estilo surfista. Se você não for surfista, beleza? Vai aí, escolhe esses shorts mais curtos que vai ficar bem mais legal, bem mais interessante, bem mais estiloso. Fora que vai te dar uma alongada, você não vai ficar aquela marca gigante aí, marca de sol, de que você se queimou e ficou branco ali a parte da bermuda, que foi até o joelho. Aí depois você vai usar uma bermuda um pouco mais curta e fica aquela perna listrada ali. Então, vai lá, esses shorts aqui, eles são uma boa opção. Inclusive, eu já falei aqui no outro vídeo, eu vou falar nesse também, se você tiver procurado... Porque assim, gente, é difícil de encontrar esses shorts em lojas de departamento, mas em outras lojas no shopping é fácil você encontrar, porque isso é uma tendência. E aí, loja de Instagram também, você encontra aos montes esse short. E aí, eu quero indicar aqui a Overflow, se você tá procurando esse tipo de short, vai lá, dá uma olhada, vou deixar o link aqui na descrição do vídeo também, beleza? Segundo o look, o que é tendência aqui é o seguinte, a bermuda em cores mais claras, no caso essa aqui é branca, mas qualquer bermuda em tons mais claros, tom pastel, ou que não seja tom pastel, mas que sejam cores claras, tá em alta agora no verão 2019. Na verdade, cores claras, elas sempre, né, são uma boa opção. Agora, pras estações mais quentes, primavera, verão, e aí, essa bermuda aí, branca, ela é uma boa opção. E, cara, dá uma olhada nessa bermuda, que ela já é acima do joelho ali, quase chegando no meio da coxa, e ela é bem mais justinha. E aí, eu já falei aqui no canal sobre isso, cara, essas bermudas largas, esses bermudões, cara, não é uma boa opção se você quer passar uma imagem, sabe, descolado, destiloso, um cara que se preocupa ali, que tá antenado. Cara, vai pra esses shorts aqui, que são mais justos e mais curtos. Já gravei um vídeo aqui no canal falando sobre montar looks com bermudas de sarja, se você tem um pouco de dúvida aí, ou como montar um look maneiro, enfim, vou deixar esse vídeo aqui em cima. Montei, eu gravei esse vídeo de uma maneira bem diferente desse vídeo aqui, mas eu curti, e aí, depois, você me diz lá o que você achou daquela pegada que eu gravei um pouco diferente. Terceiro look que eu montei lá, se liga que essa é a maior tendência pra esse verão 2019, que são as listras horizontais. Só fazer um parênteses aqui. Pra você que, né, primeiro vídeo que você tá assistindo aqui no canal, você quer saber o valor dessas peças que eu tô mostrando, fique esperto que tá aparecendo aí na tela a etiqueta com preço, beleza? E aí, o seguinte, essa listra vertical é a maior tendência desse verão, e ela vai aparecer em camisa, em calça, em calça, acredita? Em calça vai aparecer essas listras, e fica muito maneiro, e eu vou mostrar pra vocês. Mas em bermuda também, então, cara, viu alguma parada, alguma peça que tem listra horizontal, não, vertical, horizontal é assim, vertical, horizontal também, listras em geral, tá em alta agora no verão, mas as verticais são as que são tendência forte. Estilo, as estampas tropicais foram no verão passado. Nesse verão aqui, tá sendo as listras ou verticais. Eu me confundo às vezes, né, acho que é meio normal isso, mas enfim, problemas mentais. Próximo look, o que eu quero mostrar aqui como tendência... Cara, esse look aqui tá todo tendência, então, cara, se você quer um look aí bem tendência pro verão 2019, brinda esse look aqui, porque ele tá bem, né, bem top. Que é a bermuda mais justa, branca ali, acima do joelho, essa camisa com listras verticais, e aí, essa camisa jeans. Sobre a camisa jeans, eu já falei no primeiro vídeo, mas eu vou reforçar aqui. A camisa jeans, ela vem como tendência nesse verão, mas ela não é a tendência principal. Então, se você curte usar a camisa jeans, pode usar a camisa jeans agora no verão, não precisa ficar ali com medo. E aí, você pode ver que em várias lojas do departamento aí tem bastante dessas camisas, porque, embora ela não seja a tendência principal, ela vem aí também como tendência. E aí, tem algumas formas de usar essa camisa. No primeiro vídeo, eu mostrei duas formas, e nesse vídeo eu vou mostrar mais duas. Essa forma aqui, com sobreposição, eu mostrei já naquele primeiro vídeo. E aí, nesse próximo look aí, é uma outra forma de usar, que é você usar com os dois, ou um botão só fechado da parte de baixo, e aí você deixa aberto na parte de cima com uma sobreposição. Fica muito estiloso, é uma pegada ali quase que gringa, mas fica muito maneiro você usar essa camisa dessa forma. É bem estiloso. E aí, fica uma opção, sabe, pra você ir ali alternando. Você pode um dia botar a camisa toda fechada, ou você pode colocar uma sobreposição toda, né, ela aberta, ou você pode usar dessa forma aqui. Existem outras formas de você usar esse estilo de camisa, que fica muito estiloso também. Eu vou gravar um vídeo aqui no canal só falando dessas maneiras. Deve ter umas cinco ou seis. Então, vou mostrar tudo aqui num vídeo só sobre isso. Nesse próximo look aí, o que é tendência que eu quero mostrar pra vocês é a pochete. E aí, cara, não adianta você torcer o nariz. Se você quiser, você torce o nariz, você não usa, é um direito seu. Você não é obrigado a nada. Na verdade, você só tem que usar o que você se sente bem. E aí, se você não sente, não usa. Mas as pochetes, elas vieram aí no outono, começaram a dar as caras. E aí, no inverno, elas pegaram e agora, no verão, elas vão continuar. Essa daí que eu tô mostrando, ela não era lá da Riachuelo. Essa era a minha. Eu tava lá no dia. E aí, eu dei uma olhada nesse look e falei, cara, essa pochete vai ficar irada nesse look. E aí, foi o que eu coloquei. Quando eu saí do provador, eu dei uma olhada e eu vi que lá na Riachuelo tem pochetes também. Tem essa vermelha, tem de outras cores também. Ela, essa daí, já era um tecido um pouco mais sintético, sabe? Mas ela fica muito maneira também e aí dá um contraste legal. Nesse próximo look aí, o que é tendência, na verdade, é atemporal, que é a jaqueta jeans. A jaqueta jeans, como essa daí, que é uma jaqueta jeans básica, ela não tem a lavagem dela, é uma lavagem simples, ela não é destroyed, ela não é oversize. Então, essa jaqueta aí, ela é uma jaqueta atemporal. E aí, agora, no verão, gente, ah, Thiago, mas é muito quente, aqui onde eu moro, gente, é o seguinte, vamos lá. O Brasil é muito grande e o clima aqui é bem diverso. Então, pra você que mora, sei lá, de repente no norte, no nordeste, pode parecer um absurdo eu estar falando de jaqueta jeans. Mas pra você que mora em outras regiões, você sabe que não é um absurdo. Então, vamos lá. Se você mora em outra região aí, abre um pouco a mente pra entender o que eu tô falando. Porque, às vezes, eu mostro algumas coisas assim e aí vem uma galera que mora num lugar que o clima é bem diferente e aí fala, pô, mas não tem como usar isso aqui. Mas, enfim. E aí, você pode usar ela tanto dessa forma, né, como é a maneira tradicional. Você pode dobrar ali a manga. Eu sempre curto usar a jaqueta jeans com a manga dobrada, mas você pode usar sem dobrar a manga também, tá tranquilo. E aí, se você quer usar a jaqueta jeans de uma maneira bem estilosa, bem maneira, você pode abutuar toda a jaqueta, né, claro que você não vai abutuar até em cima. Você deixa um botão aberto ali e fica muito irado. Coloquei, né, tava com a minha pochete ali no provador e eu coloquei. Cara, curti demais esse look. Na boa, de todos os vídeos que eu gravei aqui sobre tendência, verão 2019, dos que eu já postei e dos que eu vou postar, cara, esse look aqui pra mim foi o mais irado. Ele foi muito maneiro. Eu curti demais tanto a camisa, essa camisa listrada, quanto a bermuda, a jaqueta fechada e a pochete. Antes da quinta tendência, me dá uma moral. Curte esse vídeo aí, vocês sabem, né, que a curtida de vocês me ajuda demais. Esse joinha aqui embaixo, o YouTube acaba entregando mais esse vídeo porque ele entende que esse vídeo tem um conteúdo legal e aí ele mostra pra mais gente. Então, gente, me dá uma moral, beleza? Curte o vídeo, deixa aqui nos comentários o que você tá achando das tendências que eu já mostrei até agora, desse vídeo, dos outros vídeos. Me diz aí qual que você mais se amarrou até agora, qual que você já tá usando, qual que você pretende usar. Bora bater uma ideia aqui. Vocês sabem que eu adoro conversar com vocês aqui nos comentários, beleza? Então, não tô falando sozinho, bora trocar uma ideia aqui embaixo. Próxima tendência pra esse verão agora, 2019, são os tênis de lona. E aí, cara, na Riachuelo tem vários. Inclusive, né, o mais tradicional aí, o mais bom, 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 que é o All Star Chuck Taylor. Tem lá, que é esse de cano alto. Tem o branco, tem o branco não. Tem o preto e tem o vermelho. Cara, e tem também os outros que, né, não são esses de cano alto. São aqueles mais tradicionais. Cara, esses tênis de lona estão em alta agora, no verão, 2019. E aí, não precisa ser só esse da All Star, não, gente. Pode ser de outras marcas. Inclusive, eu tenho um que é da Calvin Klein, que eu me amarro naquele tênis. Gosto muito. Eu já até, inclusive, inclusive, já falei, inclusive, várias frases aqui nesse vídeo. Mas, enfim, o que eu quero dizer é, tem um vídeo aqui no canal de dicas de como você usar tênis de cano alto. Então, se você tem dúvidas aí de como usar o seu All Star Chuck Taylor, da Converse, vai lá dar uma olhada nesse vídeo aqui em cima, que vai abrir a tua mente. Você vai ver algumas referências lá, que pode te dar uma ajuda. Cara, eu tenho mostrado várias dessas tendências aí, ao longo desses dias. Até antes do verão, eu já venho mostrando algumas coisas lá no meu Instagram. Então, se você curte conteúdo de moda masculina mesmo, me segue lá no Instagram, que tem várias dicas lá. Tenho dado algumas dicas no feed, lá nas legendas das fotos. Mostro muita coisa nos stories, essas lojas aqui que eu fui. Eu mostrei algumas coisas diferentes que eu estou mostrando aqui no vídeo. Eu mostrei lá no Instagram. Então, se você curte esse conteúdo, me segue lá, beleza? E aí, a gente se vê no próximo vídeo aqui no canal ou lá no Instagram. Tchau! Tchau!